Vem, 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 Famoso rei da jogada, tá com meu mano de cão Assonou suas mais safadas, é putaria com a tropa do bravo O Dimin vai te chamar, te chamar, te chamar O Dimin vai te chamar, te chamar, te chamar CTT que te pega bolado, toma sequência, toma sequência Toma sequência de vapo por vapo Cabial que te pega bolado, tapetinha que te pega bolado O Lordinho que te pega bolado, toma sequência, toma sequência Toma sequência de vapo por vapo, toma sequência Toma sequência, toma sequência de vapo por vapo WG que te pega bolado, toma sequência, toma sequência, toma sequência de Vapo Vapo, sequência de Vapo Vapo Imperador que te pega bolado, o VTN te pega bolado, toma sequência, toma sequência, toma sequência de Vapo Vapo É putaria que a tropa do bravo, é putaria que a tropa do bravo, o marcão que abastece a onda que deixa igual criança A maluco vai te comer, com o lucro do lance, Varazim vai te comer, com o lucro do lance Vem, 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 vem Vem, 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 é putaria que a tropa do bravo, FB que vai te chamar, chama ela que ela vem Famoso rei da jogada, tá com meu mano de cão, assonou suas mais safadas, é putaria que a tropa do bravo O Dimin vai te chamar, te chamar, te chamar, o Dimin vai te chamar, te chamar, te chamar CTT que te pega bolado, toma sequência, toma sequência, toma sequência de Vapo Vapo Cavial que te pega bolado, tapetinha que te pega bolado, o Lortinho que te pega bolado Toma sequência, toma sequência, toma sequência de Vapo Vapo Toma sequência, toma sequência, toma sequência de Vapo Vapo WG que te pega bolado, toma sequência, toma sequência Toma sequência de Vapo Vapo, sequência de Vapo Vapo Imperador que te pega bolado, o VTN te pega bolado Toma sequência, toma sequência, toma sequência de Vapo Vapo É putaria que a tropa do bravo, é putaria que a tropa do bravo O marcão que abastece a onda que deixa igual criança A maluco vai te comer com o lucro do lance Parazim vai te comer com o lucro do lance Sá maluco vai te comer com o lucro do lance Parazen vai te comer Com o lucro do lance Vai vai, vai vai, vai vai